Shalom, shalom! Muito bom dia, graça e paz para todos! E muito bem-vindos aos que sempre estão aqui no cantinho do milagre, aos que acabaram de chegar e quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal, verifica se a sua inscrição ainda está ativa, então aperta aí no sininho, aciona todas as notificações para você ser avisado todos os dias quando o vídeo entra. São duas vezes que nós temos vídeo, mas hoje no nosso Devocional vamos falar sobre paciência. Eu vejo muita gente falando, eu vou orar para ter paciência, eu peço a Deus para ter paciência, mas paciência é aprender a ter paciência, é um aprendizado. E o Senhor Jesus sempre deixou isso claro para nós. Ele diz assim como mansidão, ele diz, aprenda comigo que sou manso e humilde, a paciência também é um aprendizado. Mas você sabe definir para mim o que é a paciência? Bom, a gente sabe o que é, mas não sabe definir. Por exemplo, esta geração apressada, urgente, ninguém tem paciência. Ninguém tem paciência de fila, no trânsito fica irritado. As crianças estão sem paciência. E quando a gente leva isso para a vida espiritual, você não tendo a paciência, você vai dizer que o problema está na igreja, não é o tempo de Deus, é o tempo perfeito de Deus. Então você vai mudar de igreja porque nada está acontecendo, porque você não tem paciência para esperar, porque o tempo perfeito de Deus, todas as coisas acontecem. Mas eu quero te explicar na palavra, vamos ler em Romanos capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, no versículo 12, está escrito o seguinte, O Senhor nos explica, ele diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quantas coisas difíceis para serem feitas, é uma ordem, não é uma opção. Vamos ler novamente, aqui está falando para a gente se alegrar na esperança. Você está com esperança? Primeira coisa que você precisa ver, a sua esperança já morreu? Você não acredita mais que algo bom possa acontecer? Você não acredita mais na sua cura? Você não acredita mais na transformação? Você não acredita mais na restauração? Você está desanimado? Você não tem forças nem para proferir as palavras numa oração? Renove as suas forças, porque Deus é o Senhor da esperança. Ele diz, eu trago à minha mente aquilo que me traz esperança. Talvez você tenha perdido a esperança, porque você só traz à sua mente aquilo que rouba a tua esperança. Você traz um derrotismo à sua mente. Você só traz o problema à sua mente. Você não traz à sua mente a fidelidade de Deus. Pense em todas as vezes em que Ele foi fiel com você. Pense em todas as vezes que Ele respondeu orações. Pense em todo o cuidado que Deus tem por você. E aí você vai trazer à sua mente aquilo que traz esperança. Mas a ordem seguinte também é difícil. Lutar contra uma mente viciada em pensar, em tristeza, em angústia, em perturbação, não é fácil. Agora, também, o que está escrito aqui, você, além de alegrar-se na esperança, seja paciente na tribulação. Ser paciente na tribulação. Quem é paciente na tribulação? Naturalmente, ninguém. No mundo natural, ninguém em sua sã consciência fica paciente na tribulação. Você quer que passe logo. Você vai falar como Jesus. Mas Jesus mostrou a paciência. Ele falou a primeira vez, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Na primeira vez. Na segunda vez, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Na terceira, Ele entendeu, é, eu tenho que passar por isso. Mas eu vou passar por isso com Deus do meu lado, com o Pai. Eu vou passar por isso sabendo qual é o resultado. E o resultado é a ressurreição. O produto final é a ressurreição. Então, Jesus disse, seja feita a tua vontade e não a minha. É isso que nós precisamos, ser pacientes na tribulação. Paciente na tribulação é fazer o que Sadraque, Mesaque e Abdenergo fizeram. Tudo bem, não tem como pular a fornalha. Eu tenho que passar pela fornalha. Então, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. E Deus livrou. Não só livrou, mas andou com eles no meio da fornalha. Que grande livramento, que grande poder, que grande testemunho. É isso que aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenergo. Mas quando eu falo de paciência, se eu puder definir, é eu demorar a desistir. É isso, é ter paciência. É demorar a desanimar. É demorar a deixar pra trás as coisas. Eu me agarro e eu digo, eu não vou deixar de orar. Até que, isso é ter paciência. É ter a paciência de Jó. Jó foi conhecido como o homem da paciência. Por quê? Porque ele começou a ver a grande destruição ao seu redor. Destruição na saúde, nas finanças, na família. A falha das pessoas. Ninguém o ajudava de fato e de verdade. Ninguém o ajudava na sua enfermidade. Ninguém o ajudou na sua necessidade financeira. Ninguém trazia palavras de consolo real pra ele. Mas ele olhava pra Deus. Ele deu o grito. Eu bem sei que o meu Redentor vive no meio da sua grande tribulação. Ele sabia da fidelidade de Deus. Ele conhecia a fidelidade de Deus. E quando nós chegamos no último capítulo, nós vemos um Jó que ouviu a voz de Deus. Porque o Senhor começou a falar com ele no capítulo 38 de Jó. Então, nós vemos um Deus que fala com Jó. Um Deus que se manifesta na vida de Jó. Um Deus que restitui Jó de todas as coisas. Porque ele não desistiu. Ele não desistiu de crer. Ele não desistiu de orar. Nós vemos no último capítulo Jó orando e orando pelos seus amigos. Não desista de orar. Tem algumas pessoas que desistem de fazer o devocional. Às vezes desiste de ouvir o devocional até o fim. Sabe por quê? Porque não tem paciência. E quando você não tem paciência, você não vai conseguir. Se você não tem paciência de fazer o teu curso na universidade, você nunca vai ter o diploma. Se você não tiver paciência do treino, você nunca vai chegar ao pódio. Nunca vai ser um atleta com medalha. Se você quer alcançar alguma coisa, você tem que ter paciência. A paciência de Isaac, que creu durante tantos anos, orando por sua esposa Rebeca. Porque ela era estéreo. Ele orou sem desistir. E porque ele não desistiu, ele orou por 20 anos. E porque ele não desistiu, ele teve gêmeos. Ele não teve um filho, mas teve dois filhos. Eu estou dando exemplo de pessoas que não desistiram de crer, não desistiram de orar, não desistiram de olhar para Deus quando nada acontece. Sabendo que Deus trabalha, sabendo que Deus age, sabendo que com certeza Deus é fiel. Então tenha paciência na tribulação. E tem um versículo que eu amo. Eu tenho certeza que você conhece, mas eu gostaria de ler. Mas antes de ler esse versículo, eu vou repetir para declarar sobre a sua vida. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. E persevere na oração. Hoje você vai perseverar na oração. Amanhã você vai perseverar na oração. Não desista de fazer o seu devocional. É o tempo em que você está investindo. É o teu melhor tempo do dia. É o teu melhor investimento. Estar na presença de Deus. Mas como eu disse, eu quero ler o Salmo 40 com você. O Salmo 40. Ele tem uma música que eu gosto muito do Salmo 40. Que eu cantava quando eu me converti. Mas eu quero ler para você no Salmo 40. Quando Davi, que teve que ter paciência para ver a promessa de Deus cumprida na sua vida. Ele disse no versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim. Ele me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 4. Bem-aventurado, ou melhor dizendo, feliz, é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Versículo 13. Agrada de Senhor em me livrar e apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Você viu? Ele mostrou para a gente no versículo 13 qual foi a oração dele. Porque Davi recebeu uma palavra de Deus. E a palavra de Deus era de que ele seria o rei de Israel. Mas quando Deus liberou essa palavra, parece que tudo começou a acontecer ao contrário. Mas ele teve paciência. E por que ele teve paciência e creu? Ele teve paciência quando ele ainda estava lá com as ovelhas. Ele teve paciência quando ele estava fugindo de Saúl no deserto. Ele teve paciência quando ele teve um problema gravíssimo com Absalão. E o Senhor se inclinou para Davi. Cumpriu as promessas para Davi. E aqui, como está escrito, O Senhor ouviu quando eu clamei por socorro. E o Senhor teve pressa em me livrar e me socorrer. Esta é a sua oração. Vamos orar? Aprenda a ter paciência. Isso é um aprendizado. Quando você estiver desistindo, fala, Não, eu vou pelo caminho da paciência. Porque aí sim o Senhor se inclina para mim. Vamos orar neste momento? Escreva o teu pedido de oração para podermos orar e levar para a igreja o seu pedido de oração. E compartilhe essa oração com um amigo. Porque é um amigo, uma amiga. Porque você vai ajudar muitas pessoas sendo o semeador da palavra de Deus. Senhor, como é difícil ter paciência. É um aprendizado. Mas queremos perseverar, Senhor, na tribulação. Ter paciência na tribulação. Mas olha, Senhor, para a tribulação, para o problema, para a angústia de cada um que está aqui derramando o coração na tua presença. Ouve a voz do meu irmão, da minha irmã. Oh, Senhor, lê agora cada um desses pedidos de oração. Senhor, e o Senhor que é o Deus que age com certeza, apressa-te em socorrer. Apressa-te em nome de Jesus a curar. Apressa-te, Senhor, a trazer a provisão para aquele que está em desespero, que não sabe para onde olhar. Em nome de Jesus, abre portas de emprego. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a paz em casas onde há conflitos. Em nome de Jesus, Senhor, que seja todo o projeto das trevas, seja agora queimado, destruído. E a tua vontade possa se cumprir em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, porque eu sei que você vai, no dia de hoje, exercitar paciência, mas não saia sem antes você deixar o seu like. E também eu quero te convidar a você conhecer a área de membros, onde tem muitos cursos. Tem curso de parábolas, curso sobre apocalipse, e agora um curso novo sobre Israel. São mais de dez cursos para você. Que o Senhor te abençoe e até daqui a pouquinho, às dezoito horas, no nosso vídeo da noite. Música 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 Música